Chegamos, Angelina Fluicide Angelina Fluicide é top, entregamos para todo o Brasil Chegamos para todo o Brasil, é o do Zap aí Aí, pega a roupa bonita, aí, fica com a gente aqui Bora lá dançar, vem, vai, aqui tem muita mudança Você vai ter que, autoestima, para valer, a frente, vem Sucesso total, Angelina Fluicide é você bonita demais Vem comigo, hein Você é capaz, Angelina Fluicide é seu canto Autoestima é tudo, Angelina Fluicide é você bonita Autoestima é tudo, Angelina Fluicide é você top demais Fica aí com a gente, vou mostrar a roupa, autoestima é tudo Autoestima, para valer, aí, fica com a gente no dança Aí, se mexe aí, interage com a gente aí A música tá até baixa, para você morrer melhor A baixa tá boa Você é capaz, Angelina Fluicide é você bonita demais Aí, vai descer Vem, vem 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 Desce Uh, saco de esqueleto aí Uh Uh Angelina Fluicide é top Pegamos para todo o Brasil 21-99-85-34-610 Autoestima é tudo Aí Opa, sai Melhor dança de trás pra você Olha lá, e vai, quem me acompanha? Uh Aí Uh, chamou pra dançar Cheguei Uh Chega Uh Vou mostrar a roupa Tá bom? Me deu um pedindo dança Isso, abre o macacão Que gostou Coloca aí, gostou? No size Vai vestir até o tamanho Sessenta, veste Ó Tá? Aqui, ó Ainda cabe mais quadrinho aqui, ó Ele é um macacão saia Entendeu? Você tá bem vestida pra qualquer lugar Eu tava ali de rasteirinha com ele Aí você tá no salto Esculachou, né? Esculachou, né? Isso, vou mostrar Tem ele Olha aqui Tenho ele ainda A mais quadrinho ali, a mais Isso Tenho ele ainda nessa estampa Vai chegar outras estampas Mas eu tenho ele hoje Nessa estampa Tá? Mais um dele aqui, ó Nessa estampa Maravilhosa E tenho esse aqui Que é Não é macacão saia, não É a Calça normal, tá vendo? Mas é Divino Lindo, ó Tá vendo? Decote verde Maravilhoso, tá? Esse Aqui, ó Tem A gente que eu tava procurando Tava de trás pra frente Procurando aqui a frente, ó Tá vendo? Tem um decote aqui Um Gente, como é o nome disso? Um recorte Corte Aqui, aí Dá uma franzidinha no busto Tá? Pra poder caber Legal Tá? E tem outros Cadê o preto? Você pegou Mas não pegou tudo, não Tem mais aqui Peraí, vou pegar Fica aí, mostra aí Eu entra aí Olha isso aí Tá vendo a pena Tinha que fazer alguma coisa Já foi na festa É o vivo É o vivo Compartilha aí Os ajudam Bota a mãozinha aí Bota carinha aí A senha do Facebook Pra entregar pra outras pessoas É quando você curte Manda mãozinha Manda Comenta Isso Coloca alguma coisa aí Porque Senão ele não entrega o vídeo Entendeu? Ele tá segurando o vídeo Então Eu peço a você Que pode Bota a mãozinha Obrigada aí Tem um monte de coraçãozinha Muito obrigada Agradeço a todos vocês Olha isso Que lindo esse macacão Isso é biscoce É morcegão Tá vendo? Tem um elástico Na cintura Maravilhoso Esse aqui veste até o tamanho 62 62 64 Tecido Tecido Viscose Olha Esse também Macacão Tá? Longo Vai dar até o 64 Olha Outra cor Gente Você que é mulher grande Tá? Esse macacão aqui Você vai no cavamento É viscose Tá? Bota um salto Tudo é lindo Bota um cordão Amarradinha atrás, né? Olha Outro dele Amarradinha atrás Pra regular Que você quer Mais aberto Ou mais fechado O decote Tá? Olha Lindo Na faixa de 109,99 120 Depende Doce Olha Esse aqui é o último Última peça Grande Lindo Também Você vai É um casamento Tá? Esse No preto Maravilhoso Olha aqui É igual Esse modelo ali No estampado Amarradinho aqui Tem É Veste aqui Ali atrás Tá vendo? Fica maravilhoso Também Vai vestir tamanho Até o 60 Tá? Ó Outro dele aqui Tá vendo? Veste muito bem Tá? E por último Esse aqui Que chama de macacão saco Que eu tô aí até vestida Tem umas fotos na página Abaixa um pouquinho pra mim Porque eu não quero ficar gritando Tem algumas fotos na página aí Olha as fotos Curte lá Eu tô com esse macacão aqui Olha Ele tem um Um bolsinho Tá vendo? Ó Aqui ó Maravilhoso Tá? Ele tem caimento Não fica aquele negócio largão Tem caimento Tá? Nos ajuda aí A ficar de pé Bota a mãozinha aí Nos ajuda Pra que essa live vá Pra outras gordinhas Que também tem que saber Uhul Que nós temos o melhor Do plus size pra você Tá? E é isso Aqui a gente canta Dança E Ora E que Deus Entre na sua casa Hoje Que restaure seu casamento Restaure sua vida Tá bom? Eu só peço a Deus Que ele faça por você O que ele fez por mim Uhul Tá ligado? Eu desejo a você Aquilo que Deus fez Por mim Então você pode imaginar Então você pode imaginar O que eu te desejo Né? Tá certo? É isso Deseje pro seu próximo Aquilo que você quer Pra você Porque você vai ver A mão de Deus Sobre a sua vida Bora lá Mostra sua blusinha Deixa eu segurar aqui Olha Ainda temos Malha fininha Chega lá Mostra lá Vira lá Ó Isso Tá vendo? Ela é grande Malha fininha Mas é a G3 Né, Kézia? Tá grande pra Kézia Tá dentro Sim Só pra saber Isso Olha que linda ainda E o preço Maravilhoso São Angelina Apenas a R$34,99 R$34,99 Pra você arrasar Isso Então nós temos aqui Disponindo algumas cores E estampas Olha que linda Gente Maravilhosa Pegou errado Não tem problema Mostra essa dali também Essa daqui é maravilhosa Essa é a Viscrose É Ciganinha Tá? Aqui ó Lastex daqui Lastex daqui Lastex daqui Lastex daqui Lastex daqui Jovem Jovem Gordinha assim Mal vestida Jamais Isso Isso Bora lá Esse ano da Copa Né? Estamos aí Esse ano da Copa Ano de eleição Isso Eleição Pensa Pensa no que você vai fazer Seu voto tem muita importância Isso Pensa Isso Vem deputado aí Pensa Depois reclama Depois reclama Olha pra aqueles que não fizeram nada até agora E tira a gente do poder Pelo amor de Deus Você tem o poder do seu voto Para de se pensar em benefício próprio Cara não fez nada Você vai botar ele lá de novo Entendeu? Deputados Senadores Vereadores Vem mais pra frente Mas eu já vou falar aqui Pensa Você botou um vereador lá Porque era seu parente O que que ele fez Pra cidade Ou em benefício seu Se pagar o seu voto Azar o seu Você não tem nem direito de reclamar Certo? Compraram o seu voto Você vendeu Você ajudou Ajudou A miséria A miséria A entrar A crise A entrar Você que recebeu pelo seu voto Você ajudou A miséria A entrar Na sua cidade No seu país Porque são os vereadores Que tem que fiscalizar o prefeito Se não tem fiscalização Para o prefeito Ele faz o que quer Eles se vendem É dinheiro pra lá Dinheiro pra cá E você Perdeu a oportunidade De botar alguém decente Na sua cidade E eu não sou candidata Mais não Já fui Mas a minha cidade Perdeu A oportunidade De ter uma pessoa Digna Séria Que estaria Legislando Em benefício Do próximo Dos animais E de você Tá ligado? Ah! Pronto! Não precisa Pensar Ela é candidata Não sou mais Já dei A minha parcela Não quiseram? Agora procura Seu vereador Aquele que você votou Procura ele lá E vê se ele te ajuda Pronto Mostra aí Mostra a roupa Segura a atenção O que você vai fazer Olha a roupinha de Natália Olha a roupinha de Natália Olha a roupinha de Natália Mostra aí Mostra aí Mostra aí Mostra aí Faz um babadinho Preço Natália Preço 30 e 5,99 35,99 Pronto Pronto Falei Gente No atacado No atacado No atacado Seis peças No atacado Vamos ver Gente Vamos conferir 27 reais no atacado Mas precisa levar Seis né Seis peças E pagamento No dinheiro Tá gente Mas aí tem outras ali Que também fazem parte Do meu atacado Entra em contato Com a gente 21 9253 4610 E a gente vai mostrar Pra vocês As blusinhas do atacado Tá gente As pecinhas Gente Enche aí De coração Nos ajuda A chegar Em outras pessoas Esse é o modelinho As estampas Que eu estou vestida Que ela está vestida Maravilhosa Isso Tem pretinha Vescolhinho Vescolhinho Gente linda Olha gente Olha as estampas Estampas estão maravilhosas Isso Olha a verde Gente 35,99 Só Isso Vem pra cá Garantir a sua blusa Vem pra cá Garantir a sua Peça Nos ajuda aí Vou mostrar A vitrine Lá na frente Tá Pera aí Kézia Vira ali por favor Pra lá Pra gente mostrar Isso 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 aí Angelina Vem comigo Vem comigo Aqui ó Tem mais Muitos 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 Essa daqui Maravilhosa Aqui Pastora Ana Estava vestido Com uma Maravilhosa Olha a página Aí gente Interagem comigo Manda aí Olha Linda Tá Tudo nessa faixa De preço Olha Tá Ciganinha É isso Liga net Olha Ó Liga net Maravilhosa Somente Angelina Ó Gente É muita roupa Pra você Olha essa aqui Amarradinha Aqui na frente Maravilhosa São Angelina Vem aqui Nesse aqui Comigo Ó Mariana Agora falou Fala Jesus Isso é forte Ô Jesus É isso aí Olha meu amor Você tá em todas Com a gente aqui É isso aí Obrigado Deus abençoe você E você Você que vê O teu próximo Sofrendo Não é capaz De mover Uma falha Pensa Tem gente No país Pra fazer Que pode fazer Aqui né Gente Do seu lado Tem um animal Sofrendo Uma pessoa Passando fome Ajude Se puder Tá Tô falando Pra você Que pode Tá É isso Natália Meu amor O cliente Atrás de vocês Isso Aqui ó Ô Troia Isso Lindo Ai meu Deus Gente Tem gente Tem gente Tem gente Que tem um mau humor Tão grande Que a gente Dá bom dia Vira as costas Assim ó Cara Que isso Que isso Pessoal Ninguém tem culpa Dos seus problemas É decisão Que você tomou Lá atrás Olha os políticos Olha aí É isso aí Decidiu lá atrás Tá colhendo o fruto Hoje Começa a plantar Hoje Coisas boas Pede a Deus Pra te iluminar Te dar direção Começa a plantar Coisas boas Pra colher lá na frente Tá Porque você tá colhendo O fruto Dos seus Das suas decisões Lá atrás Bota a culpa em Deus Não tá Deus Fala aqui Aqui Fala o capiroto Você escolhe Pronto Falei Você escolhe quem Você vai ouvir Não sou baú Faça ouvir Deus Isso aí Tomar a decisão certa Lá na frente Você vai colher o fruto Bora lá Tem gente orando Cara Abaixa o que Abaixa o que eu tenho ali Que eu tô empolgado Não sou baú Fala Deixa eu falar Deixa eu falar Tem gente orando Orando Pra ter O que é dos outros Você acha que Deus vai te ouvir? Tá louco? Tá louca? Tem gente orando Pra matar Alguém Você tá louca Tudo que você pede Vai virar contra você Para Passa Passa A ter Bons olhos Bons Sentimentos E bons pensamentos Que você vai ver Que ao seu redor Tá? A luz vai brilhar As coisas vão mudar Nós somos fruto Da nossa escolha Vamos mostrar roupa aqui É isso aí Mota roupa Macacão Olha aqui Uhul Maravilhoso Maravilhoso Veste até o tamanho 60 Isso aqui Maravilhoso Olha aqui Regula aqui É isso aí Grande gente É muito especial Tá? Esse vestidinho de viscolhinho Esse vestidinho vai É ele de um Que tamanho? De um só Acabou Acabou Então nós vamos Até o tamanho 50 Dá? Até o 50 dá Pronto Olha mais um pantacurro Lindo Tá grande na boneca Tá vendo? Ó Pra você que amamenta Ó Peixe clé Maravilhoso Ainda entregamos pra todo o Brasil Entregamos pra todo o Brasil Quem falou? Ó Quem falou? Estou perguntando aqui Entregamos pra todo o Brasil Chama no zap da loja 219-985-346-10 Nós estamos localizados aqui em Itaboraí Rua Doutor Pereira dos Santos 285 Na subida do sinal Aqui ó Estamos com promoção aqui de 50 reais Muita coisa aqui de 50 reais Voltar assim Angelina Você tem orgulho da sua pátria, né? Eu tenho Eu tenho Eu tenho Gente Vocês tem que entender o seguinte Não interessa quem é o governante Tá? O meu país se chama Brasil Quem governa ele É porque o povo Elegeu Tem a autoridade de Deus pra governar Não sou eu que tô lá no governo Sou eu? Não sou eu Não me interessa quem seja Ele não é presidente Ele está presidente Qualquer um que chegue no poder Está presidente Igual o vereador Está vereador Igual o prefeito Está prefeito Mas vai sair e vai entrar outro E esse é sempre assim Tanto que nós vamos morrer Vai entrar outras pessoas no nosso lugar Certo? Daqui a um tempo eu não vou existir mais Mas alguém vai tá aqui Você acha que isso aqui vai acabar? Não Alguém vai tá aqui no meu lugar Seja vendendo churrasco Seja vendendo Sei lá o que Entendeu? Então gente É isso Eu amo o meu país Eu amo Eu nasci aqui O meu país que me Me dá condição aqui de estar De viver É isso É isso Outra assim Que perigo Angelina É isso aí Maravilhoso Mas tem outros aqui Tá? Promoção de 50 reais Esse vestido aqui Ó Cintinho forrado Tá vendo? Esse tamanho aqui o que? G G1 G1 também Tá? 50 reais Olha isso Tem várias peças Para você escolher Uma promoção zona Promoção zona Como eu falei? Promoção Aqui esse vestido aqui ó Canelado Já entrou aqui perguntando Se Angelina tem ONG Não, né? Não, que ONG Tem ONG não Tudo que você faz É porque você ama, né? Você ama É isso aí Porque eu amo Pago com o meu trabalho Tem ninguém pra me sustentar não Pago com o meu trabalho Vocês jogam nas costas Nas suas costas Então trate você De fazer a sua parte Olha que lindo Isso aí Maravilhoso Não vem querer jogar Nas minhas costas não Que eu não pego não Pega não Angelina? Minhas costas não Você ainda vai levar uns culaches Experimenta Jogar responsabilidade Nas minhas costas Cada um tem que assumir a sua É eu hein É fácil pegar Olha essa roupa Maravilhosa Olha essa calça Maravilhosa Crepe colastona Aqui é viscose Olha esse vestido Maravilhoso Hã? É isso aí Visco lycra Gente, chama no zap da loja As meninas vão te passar aí Os valores certinhos Olha essa cinta Maravilhosa Isso aqui não é cinta Isso aqui É um modelador É pra aquela A banhazinha mole Ficar durinha Pronto É isso aí É higiênica É higiênica Ó, aberta embaixo Higiênica Tem uma barbatana Pra acabar o 8499 É isso aí E mais um macacão desse aqui Meu É isso Maravilhoso Isso, pronto Outra aqui Verdade Angelina O povo realmente está sofrendo As consequências As consequências Das decisões que tomaram Gente, ué Para com isso Vamos parar de botar culpa em Deus Deus não é responsável Pelas nossas decisões, não Meu, hein Igual, ó Essas meninas novas aí Vai pra rua Vai lá Sai com todo mundo Aí engravida Vou botar culpa em Deus Para Para É verdade Engravida Ai, Deus Fez Fez Deus fez E para Aqui, ó Que lindo ainda Olha o tamanho desse vestido Olha Esse é G4, né Isso aí, Angelina Preço dele Quem sabe de cor aí Ó, aí Maria da Glória Botou assim, ó O pessoal de Itaboraí Perdeu a oportunidade De alguém sincero Mas não era, né Não, não foi Itaboraí Foi Rio Bonito Eu fui candidata Rio Bonito É isso mesmo Foi Rio Bonito Perdeu a oportunidade De ter Adriana Amaral Governando Pelos pobres E pelos animais Fazer o que você já faz Você vira lá Fazer o que eu já faço Há 25 anos 25 anos, né, Angelina Só que com o meu dinheiro Não tem um hongue Minha briga não traz pra mim não Porque eu tava levando os povos Leva, é Eu Porque tem gente que pega na rua E quer que a gente sustenta, né, Angelina Sustenta Quer que a gente sustenta É mole É mole Para Tô de saco cheio disso Acabou isso Acabou Tô de saco cheio Tô precisando de... Ajuda É isso Aqui, ó Que blusa maravilhosa Tá, grande É isso Interagem aí comigo, gente Vou botar essa... Uhul Maria da Glória Maria da Glória Aqui com a gente direto Maria da Glória é campeão Ela vai descer aí com o bolinho, hein Vai descer aí com o bolinho pra gente Uhul E aqui, ó Linda Tá E tá chegando mais coisa É, Lu Aqui Maravilha É isso aí Maravilhosa Grande, tamanho Uhul É especialíssimo Amarradinha aqui na golinha Ó Na golinha não quer? Manguinha Na manguinha Amarradinha Isso Aí Aí sim, hein Agora aqui, ó Aqui, vou mostrar essa... Essa coisa aqui Esse shortinho aqui Maravilhoso R$24,99 Ah, R$24,99 É isso aí É isso aí Hã? Só botar embaixo da saia Entendeu? É isso Saia Mostra a saia aqui Tá chegando mais Eu não vou mostrar alguns aqui ainda Que mostrou Tá chegando mais hoje Amanhã eu mostro Não, tá chegando amanhã Amanhã eu faço a palavra e mostro É isso aí, gente Tá? Saia 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 Maravilhosa Pra você que vai pra igreja Gosta de louvar o senhor Todo dia tem uma roupa bonita Eu amo isso E outra Olha as fotos aí Vê a roupa que minha pastora Tá mexendo aí Tá na página A gente veste só coral Tá? Mas você vem aqui E fala comigo Antes Essa bunda eu já mostrei, né? A bunda é linda Pediram pra mostrar jeans, tá? Jeans Jeans Calça jeans Isso Natália, por gentileza Pega essas jaquetes aí Que ainda temos Calça jeans Tá? Termina a promoção ainda Algum vestido de isque Eu acho que era muito Tem, tem Tamanho menor Nós temos aqui Calça o que? É 64 É 58 62, 64 62, 64 Partido 48, né? Partido 48 nós temos Tá? Ah, já aqui Tá, mostra aqui Você pega pra mim Aquele roupinha ali Da promoção De... Vai mostrar isso aí? Tá Vamos embora lá Essa aqui é uma blusa Maravilhosa de conta De lãzinha Quentinha Essa aqui enorme Veste 64 E esses dois modelos de jaqueta Que ainda temos no G3 Que veste até o tamanho De 120 pontos Por cem, né? Pra acabar Pronto E aqui uma roupadinha Que ainda temos De promoção, né? Pra acabar Temos Só isso aqui que tem E o resto já foi tudo Ó Ainda temos esse vestidinho A mãe pequena Lu Machado Tá comentando Arlete de Jesus O pessoal tá aqui Em peso com a gente Comenta aí, criança Comenta, comenta Comenta aí Isso, me ajuda aí A subir essa live Porque... Tá fácil não A Angelina tem que ficar feia É isso aí Ai, gordinha assim Não vestida jamais Aqui, ó Macaquinho Tem poucas coisas Poucas peças ainda, né? Isso aqui tá tudo na promoção Por 80 reais 85 Oitenta e cinco 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 Blusinha Blusinha Dezenove, noventa e nove Uhul Que isso, estou Enquanto durarem os estoques E noventa e nove só Isso Chama no zap da loja Vinte e um Nove Nove, nove, cinco, três, quarenta e seis, dez É isso Vem comigo Aqui, ó Cinquanta reais só Mostra aqui Cinquanta reais, gente Trinta e quatro Noventa e nove Só Esse vestido Passou pra quanto? Ah, não, Angelina Você vai falar? Vai passar mesmo? Tem certeza? Vai ser esse preço? Vou passar Vou passar Ai, meu Deus Ah, Angelina Mas aí Tá pra passar? Vou passar De seis reais Por meia Ou Ah Meia sete, noventa e nove É Uhul É É Angelina Uhul Uhul Gente, vestido de cem reais Por meia, oito reais Tamanho, sessenta e quatro Tecido É Angelina Chega 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 Tchau Tchau Tchau